Música Nesse vídeo eu vou te mostrar compras que eu fiz na Shopee Tem compras de limpeza, compras de cozinha, tem a compra de um produto que eu tava muito querendo testar Tem uma coisa engraçada nessa lista de compras, a maioria foi nesse formato, nesse tamanho mini Eu não sei o que foi que houve e nem foi preferência, acho que foi coincidência mesmo de escolha de produtos Enfim, então vocês vão ver aí testes de produtos que são bem legais, bem úteis assim pra casa E também esses produtos em miniatura que olha, me surpreenderam, viu? Vou começar mostrando essa compra que há muito tempo estava querendo testar É uma mini máquina de costura, o modelo dela é IWMC 505 Como você pode ver, veio bem embalada, bem protegida Chegou em perfeito estado com todos os acessórios Veio com manual também, todo em inglês Ela é muito fofa, né gente? Ela é portátil, tem essa alça aí pra facilitar o transporte Ela tem 23 centímetros de altura, 11 centímetros de largura e 26 de comprimento Ela tem essa estrutura aí bem reforçada Ela vem também com um pedal e uma fonte São duas entradas, uma pra cada Tem essa gavetinha aí do lado que serve pra guardar acessórios da máquina Esse botão é o interruptor pra ligar a máquina É uma alternativa manual caso a pessoa não queira usar o pedal Tem esse botão de retrocesso Aqui são os desenhos dos pontos que ela faz Alguns deles são retos, zigue-zague, caseado Ela também prega botão E ela também tem pontos decorativos Esse botão é pra selecionar o ponto que você quer que a máquina costure Esse aqui ao lado deve ficar com o mesmo número do outro botão Tem que ficar, os dois tem que ficar combinados Aqui tem essa tampinha pra proteger a entrada da bobina E a bobina fica aqui dentro Aqui é o botão de giro que regula a altura da agulha E aqui é um suporte pra encher bobina Ela veio com esse tubo de linha já cheio Mas pode usar outro formato de tubo depois Aqui é a alavanca dessa pata E ela veio também com esse saquinho com algumas linhas Agulha extra e outros acessórios Eu esqueci de mostrar, mas a máquina também tem um cortador de linhas Fixado na lateral dela Bom, vamos agora ao teste da máquina Eu não tenho nenhuma experiência com costura, gente Apesar de que minha mãe foi costureira por muitos anos Eu nunca costurei antes Essa vai ser a minha primeira vez mesmo O pedal veio com fio com um metro de comprimento E não chega ao chão E eu nem posso reclamar disso Porque já tinha essa informação no anúncio E aí eu comprei um outro pedal Com fio maior, com fio de um metro e meio Em outra loja lá na Shopee Eu tô aguardando chegar Mas enquanto não chega eu vou improvisando aqui Usando esse banquinho pra dar altura E conseguir colocar o pedal embaixo A máquina tem um botão que também liga ela Mas eu acho que o pedal oferece mais controle no processo de costura, sabe? Pra quem nunca costurou nada na vida Até que eu consegui lidar bem com a máquina E nesses primeiros testes E não aconteceu nenhum imprevisto, gente A máquina também é bem intuitiva Os comandos são fáceis Bom, eu testei quase todos os pontos E eu achei que ela se saiu muito bem Como você pode ver aí Eu fiquei bem surpresa Porque olhando assim Ela é pequena, né gente? Parece um brinquedo Mas ela me surpreendeu muito Pela qualidade da costura Fica bem reforçada E ela é rápida também Ah, e ela também funciona com pilhas Caso a pessoa queira usar Sem estar conectada na energia Nesse teste Eu usei malha Porque era o único tecido que eu tinha aqui no momento Então eu ainda preciso saber identificar Quais pontos são ideais Pra cada tipo de tecido Porque tem isso, né? Então ao longo desse tempo aí Usando, testando Eu vou criando essa habilidade E identificar Teve um momento aí Que a linha saiu da agulha Porque quando eu finalizei a costura no pano Eu continuei apertando o pedal por alguns segundos E não é recomendado Então a linha saiu da agulha Eu tive que repor Ela tem uma luz de LED Que facilita na hora de costurar E também pra visualizar o buraquinho da agulha, né? E também pra visualizar o buraquinho da agulha, né? E também pra visualizar o buraquinho da agulha, né? Amém. Ela tem os pés emborrachados, que ajudam a evitar que a máquina fique deslizando muito. Mas eu notei que se eu fizer muita pressão com as mãos assim pra baixo, ela desliza um pouco na mesa. Mas assim, é algo fácil de resolver, né? Se a pessoa quiser que a máquina fique mais estável, quiser fazer uma costura maior, né? Com o maior tempo ali, talvez você pode fazer uma mesa com a estrutura que possa encaixar ela. Eu já vi também na internet, na Shopee, algumas bases laterais de madeira, que é pra criar uma extensão da máquina. Até o momento eu não senti necessidade, mas pode ser que no futuro eu compre essa base também. Eu testei a maioria dos pontos e eu amei todos. Ela não falhou em nenhum, gente. Eu tô bem impressionada. Eu comprei essa máquina pra ser mais uma opção de hobby, assim, pra mim, sabe? Algo que eu possa fazer pra me distrair mesmo, sem a obrigação de fazer nada perfeito. Mas também vai ter uma utilidade pra fazer reparo de roupas, pra fazer algumas costuras simples. Gente, roupas de Filipe volta e meia que aparecem com partes rasgadas. Então, ela vai ter uma grande utilidade aqui pra mim no dia a dia, sabe? Em vários sentidos. Lembrando que o link dessa máquina tá aqui na descrição do vídeo. Nesse momento aí, eu tô tentando usar... Essa sapata de plástico que veio no kit, pra fazer um tipo de ponto. Mas eu preciso entender melhor como ela funciona. Então, eu não consegui finalizar ele pra mostrar a vocês. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Em outra lojinha, lá no aplicativo da Shopee, eu comprei duas coisas que eu vou mostrar aqui pra vocês. Uma delas é essa mini máquina de lavar roupas. Veio bem embalada também, chegou toda perfeitinha, com todos os acessórios. Ela é dobrável, então é só puxar assim e ela fica desse tamanho. Eu achei a cor dela bem bonita, bem fofinha, né? O botão de comando dela fica aqui na frente. Aqui do lado tem essa válvula de saída de água. E na parte de trás, a entrada pra fonte, pra ligar a máquina na tomada. Ela tem potência de 36 watts. O material dela é plástico e no meio é tipo um emborrachado, que garante esse encolhimento dela pra ela dobrar e ficar compacta. O que é ótimo pra guardar em qualquer lugar, né? Otimiza espaço. Aqui na parte de cima tem essa alça, tem a tampa também. E a parte de dentro dela é assim. O motor que faz o giro da água fica no centro interno da máquina. Ela vem também com a mangueira pra saída de água e com o cesto pra fazer a centrifugação, que vem desmontado assim. Eu posicionei a máquina em cima da pia da lavanderia. Aí já tem uma tomada, então já facilita, né? Eu comecei montando o cesto de centrifugação. Eu achei um pouco complicado pra montar esse cestinho, mas depois eu consegui. Eu comecei enchendo a máquina. Poderia encher direto na torneira, que seria mais rápido, né? Mas o enquadramento pra câmera ficou melhor nessa posição, então, pra ser mais prático, eu acabei usando uma jarra pra ir colocando água aos poucos. Ela tem capacidade pra 11 litros. Quando tá conectada na energia, ela fica com essa luz assim acesa, nessa cor azul, nessa parte de baixo. E na caixa da máquina, diz que essa luz azul ajuda a esterilizar também. Eu tô colocando paninhos de limpeza aí pra lavar. Esse vermelho, como você pode ver, tá bem sujo, com algumas manchas. Vamos ver se ela vai lavar direitinho. No total, eu coloquei 5 paninhos. Coloquei também o sabão líquido. E já vou adiantando aqui pra vocês que eu errei na quantidade de sabão, gente. Era pra ter colocado bem menos, porque ele acabou fazendo muita espuma. Pra ela começar a funcionar, basta apertar por 2 segundos esse botão de baixo. Esses botões aí de cima, esses 3, não acionam nada na máquina. Eles só servem pra mostrar o tempo de lavagem. Cada um fica aceso quando é selecionado. São 3 ciclos de lavagem. Tem um ciclo de 2 minutos, outros de 10 minutos e outros de 15 minutos. E pra selecionar cada um, basta dar um clique no mesmo botão que liga a máquina até chegar na opção do ciclo que você quer. Você pode deixar a tampa aberta ou a tampa fechada. E com a tampa fechada, mesmo aquela espuma assim em excesso, ela não ficou transbordando. Então a tampa funciona bem aí nessa vedação. Um bom pião. Um bom pião. Tu acha que isso é o quê? Espuma. Não, isso aqui, esse aparelho é o quê? É... parece... Um pião aqui, ó. Parece um pião? É, parece um pião mesmo. Mas ela tá fazendo o quê aqui? Tem água aqui dentro, ela tá fazendo o quê? Tirar. Tá lá? Dentro. Lavando. Tá lavando os paninhos. Pra fazer a drenagem da água, eu desconecto da energia pra ficar mais seguro, assim, pra mim, né? Já que eu tô tocando na máquina. E coloco a mangueira pra facilitar o escoamento. Pra fazer o enxágue, eu tirei os panos da máquina. Somente pra tirar o excesso de sabão, por conta daquele erro ali da quantidade de sabão que eu coloquei, né? Mas, normalmente, não precisa, tá? Você mantém as peças dentro da máquina e coloca a água novamente pra fazer o enxágue. Agora dá pra ver melhor. Olha só como ela gira rápido, gente. Eu fiquei chocada. E ela gira dos dois lados, esquerdo e direito, pra tornar a limpeza mais eficiente, né? O consumo de energia dela também é bem baixo, em comparação a uma máquina tradicional, né? E como ela é uma mini máquina, somente podem ser colocadas peças delicadas, peças leves. Tem que ter cuidado também com a quantidade de peças que você coloca. Não pode exceder um quilo. Então, por exemplo, você pode lavar panos de prato, roupas íntimas, biquínis, meias, roupas de bebê também, que são peças pequenas, geralmente leves, né? Fraldas, paninhos de limpeza. Bom, o enxágue acabou. Agora vamos para a centrifugação. Eu coloquei o cestinho na parte interna da máquina. Coloquei três panos juntos e escolhi o ciclo de 15 minutos. E olha só como gira rápido. Quando eu tirei os paninhos, eu vi que não torceu quase nada, gente. Os paninhos estavam bem encharcados, olha só. Aí eu pensei que isso aconteceu porque eu coloquei três panos de vez. Então, eu dei mais uma chance para esse cestinho. Coloquei um pano só para centrifugar. E aconteceu a mesma coisa. O pano continuou encharcado. Eu nem quis centrifugar mais uma vez, assim, sabe? Depois eu vou testar com um pano maior para ver como é que essa centrifugação acontece. Mas, sinceramente, eu não curti muito essa etapa de centrifugação da máquina. É a última etapa da lavagem, né? É uma coisa que eu posso fazer manualmente mesmo, ali, rapidinho. Torcer o pano em questão de segundos e colocar para estender. Então, eu acho que esse cestinho eu não vou usar com frequência. Olha só o resultado da lavagem dos paninhos, gente. Saíram super limpos. Lembram que esse estava bem manchado? Olha só como saiu limpo. As manchas sumiram. A máquina realmente lava bem. Ela é boa mesmo. E eu achei uma funcionalidade muito interessante dessa máquina aqui na minha rotina, no meu dia a dia, para fazer a pré-lavagem das fraldas ecológicas de Felipe. Felipe ainda usa fraldas somente para dormir. E aí, eu vou acumulando essas fraldas para lavar na minha máquina grande de lavar roupas a cada três dias. Só que agora, com essa mini máquina, eu vou pular uma etapa que eu fazia na minha máquina grande, que é a pré-lavagem das fraldas e absorventes. Antes de colocar de fato para lavar com sabão e tal, eu colocava as fraldas em molho dinâmico e descartava a água. E aí, eu repetia esse processo umas duas vezes para retirar aquele excesso de xixi. Então, agora, eu vou fazer essa pré-lavagem nessa mini máquina, porque o consumo de energia é bem menor e o tempo também, né? Então, eu amei essa função dela aqui em casa. Observe que ela está girando um pouco mais lento, porque eu coloquei uma quantidade de peças maior. E a gente tem que considerar também que os absorventes são grossos, né? Tem várias camadas. Mas, mesmo assim, eu achei que a máquina se saiu super bem. Ela conseguiu fazer para a lavagem corretamente. Depois que eu finalizei a lavagem das fraldas, eu coloquei somente água e sabão para bater ali na máquina, para higienizar, para limpar essa parte interna. Resumindo, a máquina está super aprovada. Eu acho que ela vai ser muito útil aqui em casa. Já está sendo. Lembrando que o link de onde eu comprei essa máquina lá na Shopee, estou deixando aqui na descrição. Vamos para mais uma compra também de limpeza. E é essa escova elétrica de limpeza que vem com vários acessórios. O cabo USB para fazer a recarga da bateria. Essa é a base principal da escova. Aqui são os bocais nesse formato de escova. Tem três modelos. O maior, o médio e o mais fino. Essa é a base do velcro, que conecta a base da escova. Ele veio com um velcro adesivo para colar. Essa esponja é tipo de cozinha. Essa aqui, que é mais áspera, mais dura para limpeza pesada. Essa azul, que é mais macia. Essa de microfibra, também macia. E essa aqui, que tem pelinhos. É extremamente macia para superfícies delicadas. Veio no kit também essa escovinha ultra fina, que é bem útil para limpeza de cantinhos. E o cabo ajustável. Já coloquei a escova para carregar. Ela demora cinco horas para a bateria ficar em 100%. E ela tem capacidade de 2.500 mAh. Eu montei o cabo. Dá para ajustar ele até um metro. A cola do adesivo da base do velcro é muito forte. Eu achei um ponto super positivo. Isso garante que o velcro não vai ficar descolando da base, quando eu puxar os refis. Para encaixar os refis de velcro e os bocais de escova, é bem simples. Olha só. É muito bom ter essa variedade, assim, de refis e bocais. Porque dessa forma, a escova consegue atender a várias demandas de limpeza. Essa escova veio com oito bocais diferentes. E aquela escovinha ultra fina. Então, foram nove acessórios no total. Eu comecei o teste dessa escova pelo banheiro, no piso do box do banheiro. E como eu ia limpar o chão, eu usei o cabo, né? Para facilitar. Eu conectei o cabo à base principal da escova. Coloquei o bocal de escovinha, que tem uma ponta fina. Para poder começar limpando os cantinhos do piso. Gente, para minha ótima surpresa, o funcionamento da escova com o cabo é muito bom. Ela não perde a estabilidade. Fica muito firme. Dá para ter total controle na hora de manobrar a escova. E esse bocal fino, gente, é perfeito para limpar esses cantinhos do piso. Ela é bem potente, gira rápido. Eu estou bem animada com essa escova. Olha ela limpando esse cantinho do vidro do box. Muito bom, né? Agora eu troquei de bocal, coloquei esse médio, que ele tem uma base mais reta, para limpar as outras áreas do piso. E a mesma qualidade, gente. Limpa super bem. O manuseio do cabo é bem confortável. Ela tem uma opção de giro mais lento e mais forte. Aí você adequa o modo de giro à sua limpeza, né? Música 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 Testei também no vidro do box do banheiro e usei esse refil de esponja. E o resultado é sensacional. Ela é muito eficiente. Eu não consegui achar nenhum defeito nessa escovinha, gente. O legal desse modelo de escova é que o trabalho pesado da limpeza é ela que faz tudo, né? A gente só conduz os movimentos. Esse giro que ela faz potencializa a limpeza. Se a gente fosse fazer esse movimento de esfregar manualmente, o braço ia cansar rapidinho, né? Então a escova faz esse trabalho pesado para a gente de uma forma muito eficiente. O utensílio de limpeza que eu não abro mão, sabe? É esse tipo de escova aí. É muito útil. Vale muito a pena fazer esse investimento. Lembrando que o link dessa escova está aqui na descrição do vídeo. Vamos agora para a cozinha. Eu testei um outro refil dessa escova no cooktop. Antes eu tirei o excesso de sujeira seca que estava ali em cima. Umedeci esse refil de microfibra. E apliquei um produto desengordurante. Olha só como ela limpa super bem e fácil. Música 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 Depois daquele vídeo em que eu limpei esse piso da cozinha abaixada no chão com a outra escova que eu tenho aqui, agora eu venho com essa escova com cabo que torna essa limpeza muito mais confortável e prática. Dei um belo upgrade, né? Eu coloquei esse bocal de escova maior e estou limpando com sif. No chão eu coloquei um pouco de água. Como você pode ver, o processo de limpeza é muito fácil. O cabo me dá mais conforto, claro, melhor do que ficar abaixada ali no chão. E total controle sobre os movimentos que a escova faz. Gente, eu amei. Ela limpou super bem o piso da cozinha, o rejunte. Gostei muito do resultado. Quando ela está com 100% de carga da bateria, ela pode ficar ligada por até 90 minutos. Nesse vídeo eu estou testando todos os bocais e refis para vocês verem. Para limpar a porta de vidro, eu usei o refil de esponja azul, que é bem macio. Esse cabo tem muita utilidade, gente. Principalmente nesses tipos de limpeza em que o local é mais alto. Então você não precisa subir em escada. E isso já facilita muito, né? Música Para finalizar a limpeza do vidro, depois que eu passei aquela esponjinha, e também para mostrar a vocês mais uma opção de refil que veio no kit da escova, eu estou usando esse refil macio branco, que tem pelinhos. Ele é extremamente macio, gente. É o refil mais macio do kit. Ele é ideal para a limpeza de superfícies mais delicadas, sabe? Música Agora eu estou testando aquele refil de esponja mais áspera. Ela é bem dura. Ideal para a limpeza extremamente pesada mesmo. Então eu estou testando em uma pedra de piso aqui da área externa. Esse piso é bem áspero, ele suja com muita facilidade, é meio difícil de limpar ele no dia a dia, sabe? Eu coloquei água e sifre aí e passei a escova. Olha só, achei que a sujeira saiu bastante. Olha a diferença dessa pedra ao lado, que não está limpa, para esse outro lado que a escova limpou. A escova está super aprovada, gente. É mais uma limpeza. Finalizando, vamos testar aqui essa escovinha fininha que veio no kit também. Vou limpar esse cantinho do box do banheiro. Essa parte de baixo, que sempre fica a sujeira acumulada, né? E eu achei essa escovinha perfeita para fazer essa limpeza. Ela é muito boa também para limpar esses cantinhos assim de rejunte, borda de pia. Olha só como ela limpa super bem. Esse é o tipo de escovinha que você acha que não precisa até você ter em casa. Quando você tem, você consegue limpar muitas áreas que antes você não conseguia. É bem legal. Vamos agora para a última compra desse vídeo. É essa mini máquina de fazer bolo. Eu escolhi nessa cor rosa. Eu achei fofa, gente. Quase tudo que é mini, assim, é fofinho mesmo, né? Você concorda comigo? Olha só como ela é por dentro. Tem revestimento antiaderente. Ela tem essa pecinha com alças para facilitar a remoção do bolo. Antes de usar, eu limpei com um paninho umedecido e um pouquinho de detergente. Apesar do revestimento antiaderente, para garantir que ela não vai grudar nada realmente, eu passei um azeite de oliva nela com um pincel. Colocando a massa do bolo com a concha para facilitar a distribuição. E a ideia é encher até o limite dessa parte inferior. O ideal é já colocar ela na tomada antes de pôr a massa. Quando ela está assando o bolo, essa luz de cima fica verde. E aí, quando essa luz apaga, é porque ela já finalizou. Eu fiz o teste do garfo e assou direitinho. Olha só. Se você sentir necessidade de assar mais um pouco, pode tirar da tomada e colocar de novo. Aí ela vai reiniciar. Para retirar o bolo daí, foi bem fácil com esse suporte aí, com as alcinhas. Lembrando que essas alcinhas têm uma borrachinha. Então, ela não esquenta muito. É bem tranquilo para você tocar. Gente, ela levou menos de 5 minutos para assar esse bolinho. Foi super rápido. Eu coloquei essa mesma quantidade de massa para assar no meu forno. E ele levou 20 minutos para concluir. Então, já dá para entender que essa máquina adianta muito o processo, né? Ficaram alguns grudes aí nessa parte inferior da máquina. Mas saiu bem fácil com a esponja. Eu limpei com a esponja úmida, com um pouquinho de detergente. Depois, eu passei duas vezes papel toalha para retirar o excesso. Foi bem tranquilo limpar. Esse formato, assim, com vários detalhes, relevo. É claro que deixa o bolo bem bonitinho e tal. Mas, para limpar, eu confesso que você perde um pouco mais de tempo, né? Se o formato fosse reto, seria bem mais rápido. Mas está tranquilo, gente. Eu comprei sabendo que haveria essa questão mesmo. E acaba valendo a pena, né? Porque o formato do bolo sai bonito mesmo. Eu já estou animada para fazer outras receitas nessa máquina. Omelete, tortinhas salgadas. Resumindo, eu amei muito esse produto. Eu espero que seja durável, né? Assim como os outros. Então, gente. Fazendo um resumo, assim, de cada produto. E por que eu comprei cada produto. Vocês sabem aqui que eu não compro nada sem uma intenção, né? Sempre tem que ter uma razão muito forte. Eu não gosto de fazer compras, assim, aleatórias, só por comprar. Então, sempre tem a primeira razão da intencionalidade. Aquele produto vai ser útil para mim para quê? Por que ele vai ser útil? E em quais aspectos ele é melhor do que outros produtos que eu já tenho em casa? Que eu posso variar, posso diversificar. Usar esse produto e usar o outro. Como é o caso da mini máquina de lavar roupas. Ok, eu já tenho uma máquina de lavar grande. Aquela que a gente já conhece. Mas essa mini máquina é uma alternativa que vai me atender em outras situações. E vai me atender de forma muito melhor do que a minha máquina grande. Principalmente por conta do baixo custo de energia. Então, já começando a falar por que eu resolvi comprar essa mini máquina de lavar roupa. Primeiro, eu fiquei muito feliz com o fato de ela ser eficiente. Então, foi uma compra bem sucedida. Então, tem o primeiro ponto de ela consumir menos energia. Um outro ponto importante. Às vezes, eu não quero ocupar a máquina grande, fazer uma lavagem, gastar energia na máquina grande com peças pequenas. Paninhos de limpeza, roupas íntimas, meias. E, na maioria das vezes, eu não gosto de lavar essas peças junto com roupas. Paninhos de limpeza por conta da separação mesmo da higiene, né? São panos diferentes. Roupa que a gente veste e pano que a gente usa para fazer a limpeza da casa. Eu já não acho interessante lavar os dois juntos. Então, geralmente, eu lavo separados. E usar a máquina grande para lavar essas peças pequenas, assim, acaba consumindo a energia normalmente. Vai ter um gasto menor de água, porque você vai selecionar o modo de quantidade de água menor ali na máquina. Mas o custo de energia vai ser o mesmo, porque a máquina vai estar funcionando na potência que ela sempre funciona. Então, com a mini máquina de lavar roupas, eu vou ter a grande vantagem dessa questão da energia. E a vantagem também, Gi, enquanto ela está lá lavando aquelas pecinhas que eu poderia lavar à mão, ela lava aí em torno de 10 a 12 minutos. Nesse tempo, gente, você que é dona de casa e mãe vai me entender. Nesse tempinho aí dá para fazer muita coisa. 10 minutos, dá para você dar uma geral na sala, quando a sala está bagunçada. Dá uma geral ali no quarto do filho, quando está bagunçado. Então, o tempo que ela está lá, batendo aqueles paninhos, né, que você poderia estar ali lavando à mão, ou, enfim, roupas íntimas, ou outras peças pequenas, você está ali aproveitando aquele tempo para poder fazer outras coisas, e adiantando as suas tarefas domésticas. E sem gastar muita energia, entende que existem várias vantagens, vários benefícios. É claro que isso é para a minha realidade, é a minha preferência. Não significa que vá fazer sentido para você. Isso depende muito. Eu trago a minha experiência aqui para você, porque pode coincidir mesmo, pode ser que a minha experiência faça sentido aí para você também. E, na verdade, esse é o real sentido de a gente, que é criador de conteúdo na internet, estar aqui compartilhando nossas experiências com produtos, mostrando as tarefas que a gente faz em casa. Então, tudo isso que a gente faz e a gente mostra, acaba servindo de motivação, de inspiração para vocês, de alguma forma. Não como regra, tá? Não como certo ou errado. Somente como inspiração. Algo que você vê, é interessante para mim, para a minha rotina? Tá bom, então eu vou seguir. Não é interessante? Tá bom, então eu não vou seguir. Respeito, mas não vou seguir. É mais ou menos essa linha. Agora, falando sobre a mini máquina de costura. Eu já comentei no vídeo, mas eu vou ressaltar aqui para contar mais detalhes. Já faz um tempinho que eu estou procurando atividades para fazer que sejam prazerosas. Há lendas que eu já faço e que eu gosto, que é assistir séries, assistir filme, andar de bike, que é um esporte, é um treino também, mas que me faz super bem. Então, ao comprar essa mini máquina de costura, eu quis aumentar essa minha lista de hobbies. E experimentar uma atividade diferente, aprender uma coisa nova. E costura é uma coisa bem legal, né? Sem aquela nóia de querer fazer perfeito, da obrigação de ter que se superar, de fazer cada vez melhor. Eu não quero essa obrigação, sabe? Eu quero fazer de uma forma leve mesmo. E é claro que a aprendizagem vem com o tempo, de uma forma gradativa. Sem aquela cobrança interior que a gente faz, sabe? Então, para mim, essa é uma razão muito forte. Assim, ter mais um item como hobby na minha vida. Uma outra razão muito forte é que eu vou conseguir fazer alguns reparos em roupas de Felipe. Roupas que constantemente vivem rasgando, abrindo, não sei como. Então, ela vai ser útil para isso também. E, às vezes, para algumas costuras básicas mesmo, assim, do dia a dia. Colocar um botão. Maravilhoso. Ainda bem que ela tem essa função de colocar botão. Isso já vai me ajudar também. Enfim, então, eu acabo aliando essas necessidades minhas do dia a dia com o fato também de trazer esse conteúdo novo aqui para vocês. Eu sei que muita gente que acompanha o canal gosta de ver eu testando produtos diferentes, produtos novos sobre a escova de limpeza, pela qual eu estou apaixonada. Já deixei bem claro aí no vídeo para vocês, né? Vocês também gostaram dela, gente? Deixa aqui nos comentários. Vocês que acompanham sempre os vídeos aqui do canal sabem que eu tenho uma outra escova elétrica, que é da UBA Box, que é muito boa também. Ela vem com o cabo também ajustável. Só que eu já comentei isso aqui com vocês também. O uso do cabo nessa escova que eu tenho aqui em casa não é legal. Não traz muita estabilidade. Já com essa escova que eu comprei na Shopee, a situação é completamente diferente. O cabo é maravilhoso. O manuseio do cabo é muito confortável. E eu queria muito a escova que eu pudesse usar o cabo para limpar principalmente piso e lugares altos. Então essa foi uma das principais razões que me fizeram escolher essa escova da Shopee. E também ela está com um precinho ótimo, gente. Lembrando que todos os links de todos os produtos que eu falei nesse vídeo, eu estou deixando aqui na descrição. Agora sobre a mini máquina de fazer bolo. Quando eu vi o anúncio lá na Shopee, eu fiquei muito curiosa para ver se realmente funcionava. E por que eu acho essa mini máquina de fazer bolo interessante? Às vezes você está com vontade de comer um bolo, quer fazer um bolo às vezes só para você, ou só para você e mais uma pessoa. E você não quer usar uma forma gigante, ou colocar no forno e esperar bastante tempo ali para aquele bolo ficar pronto. Se bem que na Air Fryer o bolo fica pronto mais rápido, né? E na Air Fryer você pode usar formas pequenas também. É um contra-argumento interessante para essa compra. Mas a mini máquina de fazer bolo é mais rápida do que a Air Fryer, gente. Porque ela é tipo um grill, né? E a ação do grill é rápida mesmo. Só que nesse formato de bolinho super bonitinho que vocês viram. Gente, fazer um bolinho assim, rapidinho, sem erro, em menos de 5 minutos, é maravilhoso. Não gasta gás, gasta pouca energia. E você faz um bolinho bonitinho na quantidade ideal que você quer ali naquele momento. E é um negocinho versátil, que dá para você fazer outras receitas ali também. Imagine fazer uma receitinha com aquele formato para colocar para as suas visitas. Fica bem legal, né? E um detalhe, o Felipe amou esse bolinho naquele formatinho ali que a máquina faz. Então só o fato de ele ter amado já compensou a compra, né? Enfim, gente, eu quis trazer esse resumo aqui das razões que me fizeram comprar cada produto. O que eu acho interessante vocês saberem o meu ponto de vista quando eu mostro compras aqui no canal. Eu não quero que você crie uma mentalidade de consumismo. Aquela coisa exagerada, sabe? Sem razões. Eu acho que as compras, de modo geral, gente, devem ser feitas de forma consciente, de acordo com as suas necessidades e sempre com uma intencionalidade. Eu amo trazer vídeo de compras aqui para o canal, porque traz o meu ponto de vista sobre os produtos, porque traz esse ar de novidade aqui para vocês. Agora, deixa aqui nos comentários qual desses produtos que você viu, que você achou mais interessante, qual desses produtos seria mais útil na sua vida. Deixa aqui nos comentários. Bom, se você gostou desse vídeo, eu sempre estou repetindo isso aqui, porque isso é importante aqui para o nosso trabalho. Clique em gostei se você curtiu esse conteúdo. Lembra também de se inscrever aqui no canal para você acompanhar os vídeos novos, as postagens novas que eu passo por aqui. E é isso. Um beijo para você e a gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho